... até o final. Muito obrigado e um forte abraço a todos os policiais. Senhor Presidente, deputado Marcelo Tajiba para falar contra. Senhor Presidente, enquanto o orador se designa, vai à tribuna, eu gostaria de fazer um breve registro em nome de todos os servidores da casa, mas agradecer a V. Exª pela gestão que fez junto ao Presidente do Senado, no sentido de que aquela casa aprecie rapidamente o plano de cargos e salários da Câmara dos Deputados, que na verdade fará apenas uma mera revisão salarial. Eu quero cumprimentar a V. Exª e é por isso, Sr. Presidente, que V. Exª é tão admirado pelos servidores desta casa. Parabéns e muito obrigado. Senhor Presidente.